Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A produção industrial brasileira teve alta de 0,3% na passagem de março para abril. Apesar da leve alta, a pesquisa mensal do IBGE mostrou que a produção diminuiu 3,9% na comparação com abril do ano passado. E caiu 1,1% em 12 meses. Segundo o IBGE, as indústrias extrativas apresentaram o quarto mês de baixa na produção e acumulam uma queda de 25% no ano. O principal fator nos resultados negativos foi o rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro, que impactou a extração de minério de ferro. Fernanda deixou de estudar no primeiro ano do ensino médio por causa de uma gravidez não programada. Hoje, com 20 anos, ela se prepara para fazer o exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, o INSEJA. Ter o certificado do ensino médio para futuramente fazer uma faculdade de jornalismo. Este ano, quase 3 milhões de candidatos se inscreveram para fazer o exame, um aumento de 75% em relação ao ano passado. As principais novidades na edição do INSEJA deste ano são para acessibilidade e segurança. O edital ganhou uma versão na língua brasileira de sinais disponível no YouTube. E a aplicação da prova terá mais rigor. Agora, o candidato que deixar tocar qualquer aparelho eletrônico durante o exame é eliminado. Como os governadores chegaram e já pegaram o estado quebrado, já pegaram a prefeitura quebrada, os prefeitos também, os prefeitos estão há mais tempo até, mas os governadores particularmente pegaram o estado quebrado, se ele se dispõe a fazer mudanças, em vez de ele sair com o tanque vazio e daqui a 4 anos ele entrega com o tanque cheio, nós enchemos, nós botamos o tanque dele cheio agora e ele entrega com meio tanque lá na frente, para ele poder fazer um governo razoável. Agora, ele tem que se comprometer com os ajustes que todo mundo está fazendo. Música